Depois de três semanas interditado devido ao temporal, o Centro Estadual de Treinamento Esportivo reabriu as portas para a comunidade. Os espaços de lutas e ginástica estão liberados para as aulas. Também na pista de atletismo, as atividades estão 100% normalizadas. Hoje, inclusive, um curso de agentes especiais da SUSEP, marcado há meses, pode ser realizado. A maior avaria foi neste trecho da pista, que precisou ser totalmente refeito. É que parte do telhado da Escola Estadual Mané Garrincha danificou o piso. A escola fica praticamente dentro do Centro Esportivo. E o trabalho ali também é intenso para a volta às aulas na próxima semana. O SET reabriu as portas hoje, depois de um intenso trabalho de retirada de mais de 200 toneladas de galhos e entulhos. Nós devemos agradecer muito a comunidade do atletismo, de todos os atletas, das entidades que contribuíram muito. E ao DMLU especial, senão nós estaríamos aí. Foram em torno de 30 caminhões, tirando caliças e árvores que foram quebradas, tombadas. Enfim, hoje é um dia importante para a comunidade do atletismo e para nós, particularmente. E quem sempre usa o espaço está voltando. Que para a sociedade é um lugar muito importante. Para trabalhar a saúde, para trabalhar a cabeça da gente, para a gente trabalhar e se divertir. E é maravilhoso o espaço que Porto Alegre não existe em Porto Alegre. Já o ginásio de esportes coletivos, como vôlei e basquete, continua interditado. O telhado, que já tinha perdido telhas no temporal de outubro, agora tem 40% do telhado danificado. E boa parte do piso terá que ser refeita. O próprio governador já determinou que a gente busque uma solução o mais rápido possível. E o secretário Costela é empenhadíssimo com isso aí. Em razão da problemática financeira que o Estado passa, sem sombra de dúvida, nós já estamos contatando com parceiros para ver a possibilidade de o mais rápido possível a gente poder devolver para a comunidade e centro esportivo aqui, que é muito importante.